De joelhos ainda me encontro Pois minha alma necessita tanto de ti Os inimigos são tantos, poucos são os amigos Só tu és fiel, Senhor, quem cuida de mim Quero, Senhor, a vitória Pois sei que minha oração chegou na glória Envia teus anjos, arcanjos e querubins Pra trazer do céu a resposta hoje pra mim A minha vida em tuas mãos já entreguei Pois para mim só tu és o rei O impossível só tu podes fazer Alegrar o triste, fazer o morto reviver A minha vida em tuas mãos já entreguei Pois para mim só tu és o rei O impossível só tu podes fazer Alegrar o triste, fazer o morto reviver